Bom dia, pessoal! Gente, tinha um monte de roupa pra lavar Até já tirei da máquina, olha Um cesto cheio Essa aqui é a roupa toda limpa, ó Só falta eu colocar na secadora Pra secar E aqui, pessoal, é a roupa da máquina, né? Que tinha mais um resto de roupa Aí eu coloquei pra lavar Já coloquei o sabão em pó O homo, né? E o... E o amaciante Agora eu vou colocar pra bater E eu vou lavar esse resto de roupa aqui Também já estou fazendo comida, gente Porque meu marido vai chegar cedo hoje E de tarde a gente tem que sair Buscar meu guarda-roupa E eu vou gravar tudo pra vocês Quando eu for organizar a roupa dentro dele Vou mostrar o guarda-roupa também Que a gente vai buscar lá da minha outra casa Gente, tem essas meias Olha, as que faltam esfregar, né? Eu deixei até separada aqui, ó Tá sujinha ainda Falta esfregar Pessoal, eu também estou fazendo a comida Aqui eu coloquei carne picadinha, né? Eu coloquei tomate Coloquei cebola Coloquei batatinha Coloquei alho E coloquei o temperinho pra carne E daí eu estou deixando Pegar bem o gostinho das verduras E eu vou fazer um molho desse daqui Vou fazer um arroz à parte O macarrão E tem o feijão na geladeira Aí eu vou mostrar tudo pra vocês também Olha que delícia, gente É lavando roupa Fazendo comida Organizando toda a casa Então bora Levar a secar essas roupas Gente, pior que tá pesadinho Esse cesto aqui Eu coloco sempre esse pôr em cima Da secadora, gente Porque os gatos Eles sujam tudo E eu não quero que fique marcado Com a unha dele, né? E tal Então já vou colocando A roupa aqui na secadora Que vai me facilitar muito Aí depois eu já dobro Já guardo É, lembrando que Eu nem vou guardar Eu acho a roupa Eu só vou deixar em cima da cama Porque vai vir um guarda-roupa, né? E daí eu vou colocar lá dentro E vou mostrar tudinho pra vocês Gente, eu lavei muita roupa Hoje Pior que eu quase nunca gravo Pra vocês, né? Eu lavando roupa Então hoje eu decidi gravar Um talo aqui E essa secadora Salva muito a minha vida Cabe bastante em roupa Acho que eu vou colocar tudo Que tá nesse cesto Aqui Só que a vantagem Se você coloca muita roupa, gente Ela demora pra secar Mas eu vou colocar toda a roupa Porque daí A roupa que tá lá na máquina Eu já coloco aqui no cesto Depois Roupa limpa, né? Que eu vou terminar de lavar Vamos ver se o filtro tá limpo Não, tem que limpar o filtro Eu sempre costumo limpar Ele pra secar mais a roupa Mais sequinha Pronto, pessoal Já limpei todo o filtro É bom que quando a gente limpa o filtro, né? Ele tira todos os pelinhos da roupa E já sai bem sequinha Bem sequinha e sem pelos Porque tem alguma roupa que tem pelinho, ó E ela tira tudo Aí eu vou colocar ela na tomada E tá secando Depois eu limpo todas as beiradas Que ficou cisquinho, gente Não liguem, mas ela tá toda limpinha, ó Agora quando eu lavar a outra roupa Eu vou colocar dentro desse cesto E vou secar também O cesto eu sempre costumo deixar aqui no cantinho, né? Quando não tem roupa pra colocar sujo Porque lá no banheiro é pequeno Como vocês viram Então aqui cabe o espacinho suficiente Pra colocar ele Olha o molho Como que está, amores Ó E também o arroz Eu já Ó, bloqueei Ele E aqui, pessoal Tem um pouco do meu feijão, ó Depois é só esquentar Tem batatinha e tudo dentro Bem temperadinho Aliás Aqui também tem mais feijão dentro da geladeira Esse aqui falta temperar Se o outro não dá Daí eu tempero mais esse Mas eu acho que O feijão aqui lá vai dar pro meu marido e pro meu cunhado Porque eu não vou comer E aqui também, ó Já tem o suco pronto Só falta enterar mais um pouquinho E o meu almoço já vai estar pronto E olha o resto da casa Eu já organizei Já limpei tudo de manhãzinha Aqui, ó Pra o lado de fora O quarto Pessoal, eu também tenho essa coberta pra lavar Então, gente Eu tenho essa coberta pra lavar Só que Ela é grandona, ó Como que ela é? Tomara que cabe dentro da máquina, né? Eu tenho que lavar ela Já vou deixar até aqui separadinho Porque eu tenho que lavar ela ainda Por enquanto eu lavo na outra roupa Mas A hora que desocupar a máquina Eu vou lavar essa coberta Vim dar uma olhada aqui na minha comida Olha que delícia Gente do céu Nem provei ainda se tá bom de sal Mas depois eu provo O arroz também Depois eu vou gravar o prato montado pra vocês Pra vocês verem como que ficou, tá? Eu tenho essa pilha de louça ainda pra guardar, gente Mas eu não vou guardar agora Porque eu tenho mais algumas coisinhas pra fazer Mas já que tá tudo limpo, ó Aí depois eu pego e guardo tudo Mas não liguem, tá? Gente, meus produtinhos de limpeza, ó Eu deixo todo aqui Porque eu não tenho um lugarzinho pra colocar Mas eu vou trazer um banquinho Eu vou colocar aí de boa Lá em casa tem umas cadeirinhas, né? Pra não ficar no chão Mas por enquanto tá de boa aí Também já coloquei uma toalha na mesa E aqui no fogão, né? Mas esse fogão eu não uso Eu só uso esse elétrico ali Porque eu tirei a outra toalha da mesa pra lavar E o outro paninho que tava aqui Eu também coloquei pra lavar Aí vocês vão falar Sandra, mas você sempre tá com essa toalha de mesa, gente Não É que eu gosto muito dessa toalha de mesa também, ó Ela é toda bordadinha, ó Mas eu tava com outro pano aqui Alguns vídeos, às vezes vocês já viram Uma roxa E eu também gosto muito dessa Por isso que eu uso mais essa também Aqui, pessoal, eu cortei uma salada também, né? Pra nós comer no almoço Eu cortei tomate e cebola também, ó Que a gente gosta muito de comer com cebola Qualquer tipo de salada que a gente come A gente gosta de comer com cebola, né? Então eu cortei aqui, ó Depois é só temperar a hora que eles vêm Porque eu não gosto de temperar agora Porque senão Fica muito murcho Então eu gosto de temperar bem na hora que eles chegam E é isso, meus amores, olha Comenta aí embaixo se vocês gostam de comer salada com cebola também Pra mim ficar sabendo Então, acabou que eu também já fiz o suco, né? É, eu coloquei suco de pêssego Limão e laranja Tudo junto aqui Ficou uma mistura perfeita, gente Ficou um gosto tão maravilhoso Então eu acabei de fazer o suco já e a salada Então já vai ficar tudo quase pronto Não vai precisar fazer mais nada pro almoço Então eu já gosto de agilizando as coisas Porque quando os homens vêm Eles já gostam de comer, né? Ele e o meu cunhado Então a hora que chega, né? Só vou colocar esse aqui na geladeira Esse aqui também pra ficar geladinho E depois eu tempero só a salada Gente, esse suco ficou uma mistura perfeita Eu nunca tinha misturado tanto suco assim Mas ficou gostoso Não ficou nem muito doce Nem muito sem doce Ficou razoável Agora já está enxaguando as roupas, ó Daqui a pouco já vai estar prontinha Tá 69 68 Então daqui a pouco vai estar seca já Daí pronto eu tô colocando a secadura Vou ver como é que tá a outra roupa Se é que já não tá seca pra mim tirar E vamos lá Já passou um bom tempinho Então vamos ver se a roupa, né? Já secou um pouquinho É, algumas tá secas Mas, ó Não tá secando muito Por causa que eu tenho que limpar o filtro de novo Porque alguns espelhinhos e veio tudo aqui Então eu vou limpar Depois eu vou colocar ali E vou colocar pra secar de novo Pronto, galera Ó, tá limpinho Quem tem secadura sabe, gente Que tem que tá limpando direto Pra roupa ficar bem sequinha, né? Então eu vou colocar pra secar de novo Então, pessoal Não sei se tá focando a hora pra vocês, ó Mas São 11 horas Não sei se dá de ver Ó Mas são 11 horas Então daqui a pouco os homens vêm Então eu tenho que terminar o almoço logo Ó 11 e 1 Meu Deus, pessoal Eu tenho que apurar com o meu almoço aqui Porque daqui a pouco meu marido vem Então eu já coloquei a cebola picada aqui Pra mim fazer O molho, né? Do macarrão Que eu vou espejar o macarrão aqui dentro Então Eu piquei a cebola Coloquei um pouquinho de azeite O óleo, né? E eu coloquei também o temperinho pra carne Pra ficar um gostinho bem gostoso E ó Meu macarrão está aqui Ainda falta o macarrão, gente Nem cozinhou ainda E aqui o molho ainda tá cozinhando Porque eu coloquei mais batatinhas Pra ficar bem aquele molho, sabe? Ó Pra ficar aquele molho bem Suculento Gente Olha como que tá esse molho Que delícia Eu experimentei Pra um gosto maravilhoso Tampei o macarrão aqui Porque senão ele não ia cozinhar, né? Então eu vou fazer aqui o Vou refogar a batatinha É Ai, meu Deus Eu tô tão preocupada Que eu tô pra terminar o almoço Antes que os homens vêm Eu falei batatinha Então eu vou refogar a cebola Depois eu mostro pra vocês Como que ficou o resultado final, tá bom? Então, pessoal Eu já coloquei no fogo, né? Pra ir fritando E depois que ficar prontinho Eu vou colocar o extrato de tomate Eu vou colocar um pouquinho de água Aí eu venho e espelho o macarrão aqui Pra ficar aquele gostinho bem gostoso E pessoal A roupa daquela hora tá centrifugando Centrifugando recém Ai, não tá focando Agora sim focou Tá 30, ó Tem água quente Fria E o pré-secado Mas eu não Não coloquei água quente ainda Pra testar, tá, pessoal? Então, pessoal Eu já tirei o molho do fogo Olha como que tá Porque Vocês viram que O meu fogareiro Meu fogãozinho elétrico De duas bocas Então eu precisei tirar essa Pra colocar a cebola Pra fritar Depois que tiver fritinho Como eu disse Eu vou jogar o molho de tomate Gente, eu não quero nem falar mais nada Porque esse almoço vai ficar maravilhoso É simples Mas vai ficar bem gostosinho Ó, pessoal Eu já tirei algumas roupas Da secadora, né Eu já dobrei E coloquei aqui E Depois eu só falto guardar Mas por enquanto Agora eu tô muito apurada Com o moço e essas coisas Eu coloquei mais roupa Pra secar ali, ó Então, por enquanto Eu vou deixar aqui Depois eu vou guardar E tudo certinho No guarda-roupa Vamos conferir o meu almoço Gente, já tá pronto O molho O arroz Gente, aqui dentro Tem farofa, tá Aqui os copos Os pratos Talheres Essas coisas aqui Faltam colocar o macarrão Aqui dentro Não, tá pronto Está quase E o molhinho Pra colocar dentro O macarrão Já tá pronto Falta esquentar Esse daqui E tem a mandioca Aqui no micro-ondas Que eu vou colocar Pra esquentar Pra nós comer também Pessoal Eu não vou mostrar O prato montado Porque vai demorar muito Mas olha como que está Aqui tem a farofa Como eu falei pra vocês Farofa temperada Que a gente gosta De colocar na comida Aqui tem a salada Também que eu temperei Aqui tem o meu arroz E aqui tem a carne O molho Aqui tem o suco Aqui tem o vinagre Que os homens gostam De colocar na comida E aqui tem a Mandioca Gente E o almoço Está basicamente assim Eu espero muito Que vocês tenham gostado E é isso, meus amores Um super beijão E até o próximo vídeo Gente Tchau Fui Tchau